Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Para Oeste, a Brasileira, programa top aí da Revista Oeste, né? Tá muito interessante esse vídeo aqui. Tivemos uma semana agitada, semana passada, né? Qual que não é agitada, né? Recado aí dos Estados Unidos para o poderoso chefão. E ainda tem gente acreditando que ele tá fazendo o certo, né? Eles estão falando que os deputados dos Estados Unidos são bolsonaristas. O cara lá dos Estados Unidos mora lá, ele é bolsonarista, né? É uma coisa assim que precisaria ser estudado esses caras, né? Se tem um pessoal que precisa ser estudado, é esse pessoal do L. Vamos lá assistir mais um vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa força aí pra gente. Preocupado, você que tá aí em casa, você vai me compreender. Porque esse assunto já me causou mal-estar o suficiente na semana passada. Na semana passada eu disse que esse sujeito estava imbuído de má fé, que a argumentação dele juridicamente era suja, propositadamente equivocada, errada, tirânica, pra dizer o mínimo. Pra dizer o mínimo. Muita gente me ligou e me falou, você tá maluco de falar essas coisas. Eu falo, não, não tô maluco. Eu só não estudei décadas da minha vida o direito pra ter que ouvir um bando de barbaridade dessa. Então, eu vou falar aqui do Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, e já tô checando aqui antes com vocês, sabe pra não falar de graça? O seu like. Então, deixa o seu like e compartilha essa live, que agora a temperatura vai subir. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, Luiz Roberto Barroso, disse durante o discurso, onde, onde, onde? No STF? Não. Onde, onde, onde? Nos altos? Não. No Brasil Forum, no Reino Unido, que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX contra o comunismo, o fascismo, regimes militares e fundamentalismos religiosos. O ministro acrescentou que a democracia constitucional tem lugar para todos que sabem respeitá-la, sejam liberais, conservadores ou progressistas. Além disso, Barroso disse que a democracia no Brasil passou por uma grande prova de fogo por causa do, nas palavras dele, e, entre aspas, avanço da extrema-direita. Bom, essas são as palavras de Barroso, não no Brasil, mas nos Inglaterra, nos estrangeiros, nos alienígenas, dizendo que a extrema-direita, ou como gosta de dizer o bolsonarismo, porque ele já falou isso para uma plateia de estudantes, foi a prova de fogo da democracia. Prova de fogo, para mim, é um sujeito que bebe muito, fica de fogo e dirige uma democracia. Essa, para mim, é a maior prova de fogo de uma democracia. Contudo, porém, todavia, no entanto, eu acho que o avanço da extrema-direita não é nenhuma prova de fogo da democracia, é da própria democracia. O que é uma prova de fogo para a democracia é o avanço da extrema estupidez. É o avanço de um judiciário que se politiza. É o avanço de um juiz que quer enganar a população com termos bonitos, como ele fez na semana passada com André Mendonça, que disse para ele, em alto e bom som, o que vossa excelência está querendo fazer é passar por cima do legislativo em matéria de drogas. E diz, Barroso, muito canalhamente, não, o que se quer discutir aqui é se é um ilícito penal ou administrativo, quando na própria lei a questão do usuário está num capítulo denominado dos crimes. portanto, um ilícito penal. E conversa para boi dormir do Barroso. Enfim, essas ações do ministro Barroso, para mim, são uma barriada em uma das instituições mais importantes da República. Quem quer começar a falar desse senhor aqui? Eu vou parar porque... Posso acrescentar mais algumas coisas? Acrescente. Para mim, corrompem a democracia ou que colocam em risco a democracia. Por exemplo, manifestantes que cometeram vandalismo presos com 17 anos de prisão, sendo que nem chefes do tráfico pegam uma pena como essa, sendo julgados sem ter... Foram por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal sem possibilidade de recurso. Ah, meus chefes do tráfico têm pena sim. Chega lá no STF, eles falam assim, que pena deles, vamos soltar. Igual o André do Rap, né? É, exatamente. Entendi, entendi. Pode ser uma complementação. Tudo é uma mesa de debate. Vocês podem se arrancar o cabelo aqui. Imagina, professor. Não, não, só para completar o que mais ameaça a democracia, por exemplo, perfis suspensos tirados de redes sociais, sendo que isso configura... E sigilo. E sigilo, sem que haja, por exemplo, uma consolidação de quantos são os perfis e quais os motivos que levaram à suspensão e configurando censura prévia, porque você impede uma pessoa de falar e já admite que, se ela vier a público, se ela participar do debate público, se ela se manifestar para os seus seguidores, ela vai cometer crimes. Então, você já está assumindo previamente o cometimento de um crime, usando de censura prévia, tirando pessoas do debate público. Isso, sim, é antidemocrático. Por exemplo, a proibição de determinados assuntos no período eleitoral, quando não se podia falar, por exemplo, das amizades do Lula com ditadores da América Latina, que agora, durante o mandato, estão se revelando, quando não se podia falar, por exemplo, de fatos que foram apurados pela Polícia Federal sobre ligação do crime organizado e uma preferência pela candidatura do Lula, como aquela gravação em que o Marcola falava para os familiares, ou dizia para os comparsas ali que era mais interessante que o Lula ganhasse a eleição do que o Bolsonaro, ou aquela gravação em que um bandido falava que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Isso tudo eram fatos, mas foram suprimidos do período eleitoral. Isso, sim, compromete a democracia. Isso faz com que um pleito, por exemplo, uma votação seja feita nas bases leais, justas, que o processo eleitoral prevê. A cassação de, por exemplo, um deputado por um processo que nem estava aberto ainda, um processo administrativo disciplinar que nem existia, que foi o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, isso, sim, compromete a democracia. São os votos de eleitores paranaenses que não estão sendo computados e participando do processo democrático. É, exato. Foram tirados simplesmente do debate público. Você quer mais? 2 mil pessoas do 8 de janeiro sem audiência de custódia, fere a democracia. 1.345 brasileiros real sem o devido processo legal. Fere a democracia. Pessoas morrendo em prisão preventiva sem receberem o direito da revisão da preventiva conforme prevê a lei processual. Isso fere a democracia. Pessoas processadas sem individuação da conduta. Isso fere a democracia. Advogados que não podem fazer sustentação oral no tribunal. Isso fere a democracia. Juízes que não ficam no Brasil, mas vão dar palestra no exterior para brasileiros, inclusive, pagos, com as despesas pagas por empresas, que têm casos no STF. Isso fere a democracia. É tanta coisa que fere a democracia que ele vem falar do bolsonarismo. Agora que ele já aprende a falar. A extrema-direita. Só para eu esquecer. Olha, Brown, maravilhoso o que você falou, porque você fez um relato e vocês colocaram os fatos que realmente corroboram a ideia de que quem está ferindo a democracia não foi o povo, não foi aquele período histórico, foram algumas personalidades. E, com todo o respeito da minha perspectiva, sua excelência, o ministro Barroso, ele é um dos que está ferindo a democracia. E aí eu quero trazer um dado que, para mim, quando eu olhei, eu disse, meu, é assustador o que ele falou aqui. Por qual razão? Você lembra, Pavinato, que certa vez, num programa, você me pegou de supetão e disse assim, um sonho. Aí eu disse, eu sonho ver um dia no Brasil em que juízes se manifestem nos autos. Exclusivamente aí. Não façam política. Ora, você pega uma personalidade que é o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal e faz um discurso político claramente mostrando que ele praticamente se apresenta como uma espécie de protetor da democracia, como se fosse um déspota esclarecido. Aí é que está o problema. Ele usa um discurso, quando ele fala assim, o século XX, a democracia foi o que venceu, ele praticamente reproduziu o discurso de um teórico das relações internacionais, na verdade, um ideólogo das relações internacionais, chamado Francis Fukuyama, quando a história acabou, porque a democracia venceu, mas ele esqueceu de dizer o restante. Venceu a democracia e venceu a economia de mercado concorrencial. O capitalismo venceu. Por isso, a história não caminha mais num debate de ideias. Ora, ele pega e diz assim, a democracia venceu e nós somos os intérpretes da democracia contra todos aqueles que estiverem contra os nossos pensamentos. Na realidade, ele se apresenta como uma espécie de déspota esclarecido, dizendo, nós, que somos os responsáveis pela democracia... O iluminado. É o iluminado. O vagalume. A Ana Paula Henkel fala, como é que ela fala? Iluministros. Iluministros. Só se for vagalume, né? Que é uma expressão maravilhosa, que é um termo maravilhoso que nós temos. Onde sai a luz do vagalume? Esse é o grande problema de sua excelência, o ministro Barroso. Ele se acha um déspota esclarecido. Infelizmente. Você permite 20 segundinhos? É um debate. Vocês podem interromper. Isso aqui é mesa de bar. É várzea. É várzea. É várzea. É várzea chique. É várzea. É várzea com regras. É várzea. Não, rapidinho, uma lembrança que eu tive. Semana passada, o PT pediu o impedimento ou moveu uma ação na justiça contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acusando o Campos Neto de atuação político-partidária. Eu nunca vi o Campos Neto dizer, por exemplo, que com o Banco Central ele conseguiu derrotar o comunismo. Como o Barroso disse que o Supremo Tribunal Federal fez com que se derrotasse o bolsonarismo, comemorou, derrotamos o bolsonarismo. Eu nunca vi o Campos Neto, por exemplo, dizer que o Brasil sofre com o avanço da extrema esquerda. Como o Barroso disse, que sofre com o avanço da extrema direita. É só um fato. E aí você lembra também, para que serve o CNJ? Conselho Nacional de Justiça. Que ele é presidente do CNJ ainda por cima? Então, a coisa é muito louca. Júlia Lucie, ele está interpretando ou empetrepando as instituições? Eu acho que a gente lembrou que vários pontos que atentam contra a democracia. Eu acho que é importante lembrar também que hoje existe a possibilidade de um ministro julgar uma ação em que o escritório da sua esposa, da sua namorada, esteja participando da LIDE. Imagine só o compromisco. Isso é muito compromisco. A LIDE do processo. A LIDE processual. Ah, tá. Então, assim, imagina, eu sou namorada de um ministro do Supremo, eu sou advogada. Que delícia. Quem é? Conta para a gente. Não, não sou de ninguém, nenhum ministro do Supremo. E aí o meu escritório tem uma ação que o meu namorado vai julgar. Gente, não existe nenhum tipo de isenção. Isso atenta contra a democracia, porque a democracia, quando é aliada ao sistema republicano, é necessário que nós tenhamos a divisão dos três poderes e que não haja nenhuma desconfiança em relação à isenção do poder judiciário. E outra coisa que é importante a gente mostrar também é o quanto esse termo extrema-direita vem sendo usado de uma forma banal, como se houvesse uma definição sobre ele. Não há. E a gente não vê nunca alguém falando extrema-esquerda. E também ninguém deveria se posicionar em relação contra nenhum movimento político. Seja ele comunismo, seja ele socialismo. Extremo ministro. Todos os movimentos políticos, eles são legítimos quando partem do povo. Eles devem ser respeitados. Não deve haver uma ideia de destruir nenhum movimento político, mas de haver o confronto de ideias. E o povo faz a escolha sobre o movimento político que deve prosperar. Então, é muito triste quando você vê o desrespeito que o movimento, por exemplo, bolsonarista vive no Brasil, porquanto ele é legítimo. Só deixa eu fazer uma parte, Júlia. Nem todo movimento político deve ser aceito numa democracia. Um movimento político deve ser destruído na democracia, que é o movimento político do judiciário. Senão não tem democracia. Eles têm que estar acima da política. É, outras pessoas também vão argumentar que fascismo não deve existir. Eu, particularmente, acho que não deve existir. Agora, o debate de ideias ele é sempre muito importante. Quando você coloca um selo numa pessoa e automaticamente qualquer opinião que essa pessoa emita já é considerada errado, previamente errado, você acabou a democracia. Isso é fascismo. A gente aqui, Musa, é proibido de falar certas coisas. Eles falam, não somos contra o fascismo, ou não sei o quê. Mas o que o STF tem feito é puro fascismo. Como chamavam em Portugal, na época do Salazar, fascismo acadêmico. Era o que se dizia do Salazar. O que eles praticam no STF é puro fascismo acadêmico. Totalmente. Isso está muito claro. Sem academia ainda. O que é pior. Porque o Salazar, pelo menos, era catedrático. Ele tinha pedigree. Mas, igual você falou de falar em fascismo e tal, a extrema-direita, virou um termo em que eles simplesmente jogam. Isso virou totalmente. Assim como foi o fascismo, assim como foi o negacionismo durante a pandemia. Termos que foram jogados, se você pensava um pouco diferente, de coisas que agora estão se tornando bem claras. Você era negacionista, você era fascista. E aquela massa de manobra foi repetindo isso. E se tornou uma coisa que entra no discurso das pessoas. Então, quando a gente fala de um monte de fatos, como vocês brilhantemente colocaram aqui, lembraram de um monte dele que acaba com a democracia brasileira, vamos lembrar que isso, no sentido claro da coisa, do que é a democracia. Mas, para eles, a democracia é relativa. E o Lula falou isso abertamente. Então, ele falou claramente, a democracia é relativa. Gente, a regra é o que eles fazem. Nós vivemos no Brasil hoje que a regra é que ele recebeu Maduro com tapete vermelho. Com o povo, a ex-Salamaleco e a jornalista da Globo News chegou lá, levou ainda um muro. E ninguém falou nada. Exato, exato. Bruno, por favor, vou fazer um complemento. Foi espetacular quando você trouxe e apresentou a questão de que eles ficam colocando sempre em frases ou expressões que tentam equacionar ou colocar toda a oposição como extrema-direita. Ou seja, a extrema existe. O que eles não explicam... A extrema existe. É pertinho de São Paulo que é. Então, a gente diz a comina. O que eles não explicam é que o problema do extremismo tem que ser incorporado para ser extremista, teoricamente e conceitualmente, à violência no processo político. Ou seja, por que eles não... Eles sempre dizem assim é a extrema-direita, eu não falo da extrema-esquerda. Porque eles tentam dizer que o violento é a direita esquecendo que toda a teoria da esquerda é baseada no confronto entre classes sociais que tem que se extinguir uma ou outra. Bom, pessoal, é isso aí. Cara, esse termo que eles usam aí, eu acho que nem eles acreditaram que isso aí iria colar. Nem eles acreditaram que isso iria colar. Eu acho que eles falam assim, gente... Como é fácil enganar as pessoas. Como é simples. Basta alguém com influência falar que água não é água que as pessoas vão acabar acreditando que água não é água. Eu vejo uns caras aí, uns doutores aí, né? Os caras falam... Ah, comer pão de manhã, você vai morrer. Aí as pessoas param de comer pão por causa disso. Ah, se você lavar... Eu vi um cara falando, gente, se você lavar o banheiro, você tá fazendo errado. Você não pode jogar água sanitária no banheiro. porque lá não tem germes de doença, etc. e tal. Falei, mano do céu. Aí as pessoas... Não vou mais lavar o vaso com água sanitária. As pessoas acreditam. Outro dia eu vi um cara falando que não podia comer arroz lavado ou sem lavar, não sei. Arroz lavado. Não podia lavar o arroz pra comer porque morria. Olha um tanto de gente. Quantos milhões, mil anos aí as pessoas lavaram o arroz pra comer. Isso aí, pra mim, nada mais, nada menos do que teste social. Isso aí são testes, na minha visão, financiado por pessoas que a gente sabe quem. Pra... manipular a mente das pessoas. Pra ver se as pessoas vai cair naquilo ali. é um preparatório de manipulação de mente. Não me entra outra coisa na cabeça, gente. Porque os caras falam cada abobrinha, cara. Cada besteira que eles não querem que você toma nem água mais. Você tem que tomar uma água lá que tem uns... PH não sei do que. É cada doideira. Cada loucura. Tipo, você não pode tomar. Eu sei que tem, gente. Tudo é equilíbrio. Eu sei que tem água que se... PH não sei das coisas. Mas se você tomar essa água aqui, você vai morrer. Ah! Para! Tanto de gente que tomou essa água aí durante tantos anos aí. Água de filtro de barro mesmo. Peguei água de filtro de barro. Inclusive, quero de novo voltar a tomar água de filtro de barro, né? Lembro ali daquele gosto de a água do filtro do barro no copo do barro ainda. Só os Lender, né? Só os Lender, não. Acho que só quem tem mais de 30 aí já deve ter tomado isso aí, né? Água do filtro de barro naquele copinho de barro. Olha essa do Ciro aqui, ó. Ciro Gomes afirma que Janja irá atrapalhar a esquerda nas eleições e elogia governador Bolsonaro. Senhora, eu não consigo entender o que o Ciro quer, né? Uma hora ele finge que está do lado da direita, ele finge que está do lado da esquerda, porque a esbanja vai atrapalhar. Então, ele está alertando barbudinho, a esbanja vai atrapalhar aí, ó. Dá um jeito aí. Para mim, ele está alertando, né? Para eles não deixarem ela atrapalhar. E aí, se ele está alertando, ele está querendo o que? Que os canhotos ganham de novo, né? Tolerância zero, medidas rígidas podem se aplicar a passageiros indisciplinados de aeronaves. Não, não é notícia. O encontro privado de Lula com o Fernando Henrique Cardoso. Eu juro para vocês de Mindinho que para mim esse cara já tinha batido as botas. Não sabia que esse cara ainda existia, né? Não sabia. Parcela do programa pré-meia serão. Não. Nada interessante aqui. Vem aqui. Vem aqui. Preconceituosa e preconceituosa e engana o povo. Malafaia rebate e detona a senadora Tereza Cristina por fazer o jogo de Lula. As pessoas estão se vendendo por muito pouco hoje, né? Por muito pouco. Não tinha essa necessidade, né? não tinha. É triste, triste, triste. Oposição recorre contra arquivamento do pedido de cassação de Janones. Não vai adiantar, gente. Se fosse um bolsonarista, meu irmão, só de ouvir aquele áudio lá, o poderoso chefão já tinha ele mesmo cassado, né? mais. Como não é?